Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as incertezas sobre o futuro do ex-presidente Lula após a condenação em segunda instância. Nosso entrevistado é o deputado federal Carlos Zaratini, que foi líder do PT na Câmara, político de extensa carreira, foi vereador, deputado estadual, é deputado federal, na terceira legislatura e foi secretário municipal dos transportes no governo Marta Suplicy. Mas antes de começar a entrevista, eu destaco que a TV Gazeta chega cada vez mais longe. Agora está também no Rio e em Brasília, pelos canais 187 e 687 da NET. Obrigada, Zaratini, por estar conosco. Bom, eu quero começar com, eu quero saber como vocês no PT avaliam esses sinais que parecem que estão sendo dados, através de declarações de juízes, de ministros, de tribunais superiores, ou mesmo decisões, o STJ negou a habeas corpus que Lula havia impetrado. Também ao tomar posse, o novo presidente do TSE falou que ficha suja é irregistrável. Então, e essa condenação, decisão do Supremo Tribunal, daquele deputado lá de Santa Catarina, condenado em segunda instância, a determinação do Supremo de prisão imediata. Como é que vocês avaliam esses fatos, declarações? Isso pode estar sinalizando que está cada vez mais perto, ou que cresça a possibilidade de Lula ser preso? Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Olha, nós estamos vivendo um momento interessante no Brasil, porque, de um lado, aumenta a solidariedade à Lula e a adesão à Lula. Isso é perceptível não só nas pesquisas, como nós que andamos pelo interior do Estado, pela capital, por outros estados, a gente percebe o quanto está crescendo a esperança do povo brasileiro na volta de Lula. E, por outro lado, um setor do judiciário que se alinha com o Moro, com o TRF4 e com o Fachin, que quer, de fato, excluir Lula das eleições. E isso interessa muita gente, porque você nota que não surge um outro candidato capaz de enfrentar Lula. Já tentaram vários nomes. Alckmin, Meirelles, Rodrigo Maia, Luciano Huck, enfim, todos tentando, e não aparece um candidato capaz de se contrapor a Lula. Então, essa contradição que nós estamos vivendo, nós não sabemos como ela vai se resolver. Porque, de um lado, o povo quer a volta de Lula. E, de outro lado, você tem um setor de judiciário que quer excluir Lula. Bom, a pesquisa que saiu logo após a condenação, na verdade, não mostrou exatamente isso. Logo depois da condenação, a pesquisa mostrou que não houve impacto sobre aquilo que Lula já apresentava. Ele continuou em primeiro lugar nas pesquisas, mas não cresceu. Não cresceu, como você descreveu. Ao menos naquele momento não apareceu isso. O que a gente observa nos contatos que a gente vê é que é muita gente aderindo ao Lula. Então, pode ser que naquele primeiro momento a pesquisa não tenha dado esse... É, não deu. Mas nós estamos sentindo isso. Agora, Zaratinho. Então, você vê, o ministro Fux, que assume agora o Tribunal Superior Eleitoral, ele coloca uma nova tese jurídica, que não pode registrar um candidato. Até hoje, nunca foi impedido o registro de qualquer candidato na história do Brasil. Então, o ministro cria uma nova tese, não pode registrar. Evidentemente, tem um objetivo... Não pode registrar uma vez tendo impedimento por decisão judicial. Mas o que diz a lei? Que qualquer brasileiro ou brasileira registra a sua candidatura do jeito que quiser. Certo? E cabe a quem for contra contestar esse registro, pedir impugnação e cabe ao Tribunal Superior Eleitoral julgar. Impugnar ou não. Impedir o registro nunca aconteceu. Nunca aconteceu uma coisa desse tipo. Tem que ser julgado o registro. Quer dizer que poderá ser uma jurisprudência, uma decisão? É uma inovação do ministro Fux. Sugere que possa ter uma decisão assim e firme jurisprudência. Não será acatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque evidentemente é uma excepcionalidade. Na verdade, está se criando um processo de exceção contra o ex-presidente Lula, com esse objetivo de excluí-lo do processo. Bom, agora uma outra questão. A Polícia Federal devolveu o passaporte de Lula. Não vamos nem entrar no mérito do que aconteceu. O fato é que, por decisão judicial, devolveu. E Lula pode viajar. Ah, se especula muito que seria bom para Lula ir para um país e pedir asilo e assim evitar a prisão. Como é que vocês avaliam essa possibilidade? É bom para Lula e para o PT que ele busque asilo em algum país? Olha, o Lula sempre se declarou inocente. Não foi encontrada nenhuma prova contra ele. Não existe nenhuma prova, não só de que ele obteve vantagens, como prova de que ele fez qualquer ato que favorecesse a OAS ou qualquer outra empreiteira. Portanto, ele não vê motivo para ser preso e muito menos para fugir. Bom, mas o tribunal condenou. E o que Lula tem dito é claramente que ele não vai fugir do país. Que ele vê como fuga, que ele não sairia do país nem buscaria asilo. Porque ele é inocente, ele vai buscar a justiça. E no PT, vocês acham que isso é o melhor para Lula? Ou que ele deveria se precaver? Evidentemente que nós temos total solidariedade à Lula. Então, nós vamos defendê-lo da prisão, nós vamos lutar para que ele não seja preso, vamos lutar para que ele seja candidato. Porque nós temos certeza da inocência dele e mais do que isso, nós temos certeza que ele é a esperança do povo brasileiro. E, portanto, deve voltar para reconduzir o país para a rota do crescimento econômico. O ano é eleitoral, o tempo está passando, a situação de Lula não se define ainda, não é definida, não foi transitado em julgado, quer dizer, não terminou todo esse processo. Mas, de qualquer forma, Lula é muito vulnerável do ponto de vista da justiça brasileira. A minha indagação é se vocês temem que aliados, que pessoas que estiveram ao lado do PT e de Lula, até agora, receosos de Lula estar cada vez mais fragilizado e que possa vir a ser condenado ao término desse processo, e que abandonem, abandonem o PT e abandonem Lula para salvar a própria pele. Vocês temem que isso possa, ou acham que isso vai acontecer? O processo político no Brasil está demonstrando o quê? Que a chamada base do governo, ela não consegue produzir um candidato. Está fraturada, tem brigas gigantescas, certo? Não consegue ter, por quê? Porque é um governo rejeitado pelo povo. Qualquer nome que nasça desse ninho, ele não vai conseguir facilmente crescer. Vai ter muita dificuldade. Já Lula é uma pessoa que tem esperança de toda essa base popular. Portanto, se um candidato, outro candidato de um partido ou outro, falar, não, também quero ser candidato... Não, do próprio PT, aliados de vocês. Não, sim, pode acontecer qualquer coisa, mas eu vou dizer, não tem respaldo popular. De jeito algum. Para salvar a pele? Não tem respaldo popular, certo? O respaldo popular é para o nosso ex-presidente Lula. E nós estamos vendo a perseguição. Veja só, nós temos o Eduardo Azeredo, ex-deputado federal, foi condenado em segunda instância no dia 21 de novembro de 2017. Ninguém fala na prisão de Eduardo Azeredo. E por que Lula tem que ser preso tão rápido? E por que Lula tem que sofrer essa perseguição? É inadmissível o que está acontecendo no Brasil. Um processo de perseguição contra uma pessoa, por quê? Porque é uma liderança política que pode levar o país ao rumo da democracia. E aos setores que hoje governam, não interessa isso. Interessa a eles manter um governo antinacional, antipopular, que não cria nenhuma expectativa positiva ao Brasil. Então, Zaratyine, essa é a tese no PT, dos aliados de Lula, do próprio ex-presidente. Entretanto, não há um consenso sobre ela. Não há... Dentro do PT? Não. Claro que tem um consenso. Não, não há um consenso. Não, no PT não, eu nem sei. Eu estou dizendo no país. Claro. Nas muitas correntes políticas. O país está dividido, Maria Lívia. Então, não há um consenso. Agora, eu estou falando de dados objetivos que estão assentados na realidade, não estou interpretando. Quando eu pergunto, eu vou fazer mais uma pergunta, avaliando o cenário, e eu indago. É o seguinte, o PT nasceu, o PT cresceu sob a tutela de Lula, o seu maior líder. Isso é incontestável. Aliás, o maior líder popular do Brasil. É verdade. Então, isso é incontestável. Mas que está numa situação dificílima. Dificílima é a situação dele. Então, agora, a pergunta é sobre o seu partido. É sobre o PT. Na eventualidade, está tudo errado para o lado do Lula. E, segundo aquilo que vocês pensam, e de fato, formante da condenação e a sentença, o PT tem um nome, uma liderança que assuma o comando do partido, da mesma estatura do Lula? Vocês têm? Toda a mídia nos pergunta todo dia, não é uma vez, não. Mas eu queria a resposta. Dezenas de vezes. Vocês têm plano B? Não, não é plano B. Eu estou perguntando outra coisa. Não é para candidato. Para comando do partido, da corrente política, para liderar os petistas. É bem, nós temos certeza de uma coisa. Nós temos que sair da situação que o Brasil está vivendo. O Brasil está fracionado, o Brasil está dividido, está tensionado. Por quê? Pela falta de democracia. Nós precisamos retornar ao processo democrático e, para isso, Lula precisa ser candidato. E nós vamos lutar de todas as formas para que isso aconteça. E temos certeza, nós temos várias lideranças. Todas vão estar trabalhando nesse mesmo objetivo. Agradeço muito. Eu que agradeço. Zaratini, mais uma vez, estar conosco, com tanta segurança, expondo aquilo que pensa. Obrigada, uma boa noite. Obrigado.